Olá, eu sou a Viviane Vilela, nós estamos em mais um programa do Observatório do E-Commerce Brasil. Desta vez nós vamos conversar com o Fábio Mori, que é da CVC. Para que vocês entendam o contexto do convite, a gente fez, no início do projeto, este ano, um estudo sobre check-out. E um dos cases apresentados foi o da CVC, justamente por ter uma página inovadora, onde permite, em uma única tela, fazer o check-out de várias pessoas. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para esse nosso bate-papo, é uma honra estar conversando com você. Para a gente começar, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho do seu trabalho dentro da CVC, quais são os desafios que você tem dentro do universo, considerando a arquitetura de informação, considerando a parte de search, considerando a parte de marketing, do site, para vender serviços no E-Commerce. Bom, prazer estar falando aqui com vocês. O meu papel na CVC, ele é um pouco, um pouco não, ele é bem recente. Estou aqui desde junho do ano passado. Minha missão aqui, se fosse resumir em poucas linhas, basicamente é reconstruir o canal de E-Commerce da CVC. É um canal que já existe há sete anos e aí ele tinha um histórico de não ser um canal 100% de E-Commerce. Ele nasceu como um catálogo de produtos que até hoje os vendedores usam em loja para ilustrar a venda no momento, que ele estiver de frente a frente com o cliente, porque muitas das informações que estão contidas no site servem para ele de apoio para a venda. Então, por exemplo, quando ele vai vender um pacote para contar para Paris, por exemplo, pode ser que o vendedor nunca esteve em Paris. Porém, as informações que estão contidas naquela página ajudam ele no momento da venda. Então, ele pode falar sobre gastronomia, sobre reatações locais, sobre cultura do local, enfim. Tem muitas coisas que as lojas apoiam no site. A gente tem uma estatística de que cerca de 60% das pessoas que chegam às lojas passaram pelo site antes. 60 pessoas do site, então, sempre foi uma fonte de consulta. Sempre foi uma fonte de consulta. A partir de 2003, ele passou a trans... Não, desculpa. A partir de 2006, ele passou a transacionar e passou a ser um e-commerce. Ele carrega ainda muitas características de ser um catálogo. Por conta disso, não é tão simples o cliente navegar. A minha missão é exatamente essa. De transformar esse conteúdo já relevante que leva a gente para a loja e ajuda o vendedor no momento da venda a também virar um e-commerce, de fato, com cara de e-commerce. Passos tradicionais de e-commerce até a concretização de uma compra. Para isso, passa desde uma reconstrução de plataforma, de back-office, de middle e de front, até uma reconstrução de estrutura. Então, a estrutura de e-commerce anterior tinha redatores, designers e era isso que a gente tinha. Ou seja, era uma manutenção de conteúdo. Hoje, a gente tem uma área dedicada de marketing online, a gente tem uma área de comercial, uma área de B2B, uma TI dedicada. Hoje tem toda uma estrutura. Hoje tem uma estrutura de uma unidade de negócio mesmo, coisa que a gente não tinha antes. Antes a gente tinha uma estrutura que suportava uma manutenção de conteúdo. E aí, a minha missão é essa. Passos dados até hoje, desde que a gente chegou, a gente, dado o quanto o site tinha uma característica um tanto quanto ultrapassada, a gente fazeou os envolvimentos em dois pedaços. Um a curtíssimo prazo, que foi fazer uma mudança de front completa no site. Que é onde entrou a página do checkout. Que é onde entrou a página do checkout. E aí, a gente aproveitou pra mexer em algumas coisas que a gente podia, mesmo se a gente solta a alteração de front. E aí, tem uma segunda fase, que é uma reconstrução de back-office também, de middle. Então, isso a gente está prevendo pra lançar no meio do ano. Fábio, isso tudo mexeu com a estratégia da CVC como um todo. Além de toda a estrutura, de estar adquirindo coisas novas. É, na verdade, sim. O que acontece com a CVC é que chegou-se um momento que não tem mais como não jogar esse jogo. Por mais que a gente tenha... Não tem mais opção. É, a gente tem 730 lojas, né, espalhadas pelo Brasil. De qualquer forma, tem um público que é aderente a comprar pela internet que a gente não estava, de fato, competindo por ele. Muito mais por uma questão de necessidade e de estratégia, a empresa resolveu montar uma unidade de negócio. É isso que eu vim comandar aqui. Então, eu participei da montagem dessa estrutura e estou participando nesse momento mais focado na reconstrução da plataforma. Da plataforma. A estratégia, Fábio, de arquitetura que você está fazendo é diferente quando se vende serviço do que quando vende, por exemplo, eletroeletrônico? Ah, é muito diferente, sim. Um site de varejo de bem de consumo, ele necessita de menos interação do usuário para construir a resposta que ele vai te dar. Então, por exemplo, se você vai consumir uma geladeira, você tem dois caminhos. Você vai na busca e escreve geladeira ou você vai navegando por eletrodomésticos, linha branca, geladeira. São dois caminhos possíveis para você chegar nisso e, de qualquer forma, você vai chegar num leque de opções, escolhe dentro de algumas características, mas até aí, tanto faz se é você, se sou eu, não faz grande diferença para você chegar lá nessa resposta. Quando você está vendendo serviço, principalmente viagem, todos os passos dados dependem da informação que você deu anteriormente. Você está contemplando, por exemplo, sei lá, vocabulário controlado, taxonomia, para poder falar, mas na arquitetura, talvez esse site... Também, também. Mas cada passo que você dá, você dá algumas dicas para o site te responder alguma coisa. Então, por exemplo, quando você fala que você vai sair de São Paulo, a tua próxima página é diferente de quem falou que vai sair do Rio. Todas as próximas páginas são construídas genericamente. nenhuma página é construída previamente, porque não é só um consumo de estoque. Você vai consumir de vários fornecedores diferentes. A parte de venda, você está falando toda da modelagem, a parte da apresentação e da montagem, por exemplo, dos pacotes, eu vou poder customizar. Sim. Por exemplo, olha, eu quero ir para Paris, Paris, mas depois eu quero passar em Amsterdã. Isso vai ser possível fazer isso? Sim. Você enxerga isso como um caminho? Sim, sim. Esse é o nosso desejo, né? Isso que a gente pretende oferecer para o público até o fim do ano. Talvez ela não esteja na V0 do site novo, que deve acontecer por volta do meio do ano. Mas, com certeza, isso é um desejo nosso. A gente tem essa plataforma nova nossa, vai possibilitar que você faça multilocks. O que são os multilocks? Que são basicamente segmentações da sua viagem. Então, vai fazer com que você consiga sair de São Paulo, passar em Madri, ir para Amsterdã, e aí ele vai conjugando trechos de voo com hotéis diferentes, em cidades diferentes. Com operadoras aéreas, por exemplo. Com operadoras aéreas diferentes. Claro que a gente precisa respeitar algumas coisas, por exemplo. Se você fizer uma ida e volta, se fizer uma ida com uma operadora que não é parceira de outra, uma ida e volta não teria problema. Conexões, por exemplo. Se você vai para Paris, saindo de Salvador com conexão em São Paulo, eu até posso te oferecer uma ida de Salvador para São Paulo a um preço mais barato, por uma companhia diferente da que você vai para São Paulo ou Paris. Porém, você corre um risco, que se atrasar esse voo, a próxima companhia que vai fazer o São Paulo ou Paris, não necessariamente ela precisa te atender. Se você estiver na mesma companhia, e é o primeiro voo atrasar, ela vai te atender de alguma forma. Sim, sim. Então, cuidado com o passageiro. Essa é uma opção que a gente está... Essa é um respeito ao passageiro que a gente está, ainda assim, priorizando. Então, mesmo tendo a possibilidade de vender esse tipo de conjugação, a gente não vai fazer, em alguns casos. A não ser que sejam companhias parceiras. Vocês vão usar algum tipo de campanha da construção de, por exemplo, link build para poder fazer campanha, para poder divulgar tudo isso? É, link build, assim, a gente enxerga isso como um passo pós-construção do site. Primeiro, precisa ter muita segurança. Para fazer link build, a gente precisa ter muita segurança da arquitetura de construção do site, que o nosso sitemap seja realmente o que a gente vai trabalhar. O trabalho de link build, ele demora alguns meses para surtir resultado, a não ser que seja pura compra de links. Porque o que você vai fazer... No seu caso, a pura compra de link não vai atender com tanta particularidade. Pois é, pois é. O nosso trabalho de link building, por conta de sermos a CVC, porque para a gente saber que alguns links, por exemplo, de instituições governamentais, por exemplo, tem muito valor, educacionais também, educacionais talvez menos, no nosso caso, mas governamentais, como secretarias de turismo, são links que se apontarem para a gente, tem um ótimo valor, muito, muito grande. Sim, inclusive de relevância. Porque é um órgão governamental, enfim. Então, assim, a nossa, por sermos a CVC, a gente vai buscar um caminho de procurar esses órgãos governamentais, fora uma construção de campanhas com o parceiro que a gente já elegeu, que ele vai fazer essa distribuição de links. Mas antes a gente precisava ter uma segurança de que a nossa arquitetura de sitemap, que a gente vai subir, é realmente a que vai ficar. Porque esse trabalho demora um certo tempo. Tem que construir isso. E ele precisa ser construído a partir do momento que você tem uma casa pronta e você vai começar a mandar gente para casa. Hoje, Fábio, assim, quando vai construir hoje uma estratégia para vender serviço, se tem, por exemplo, quem está nos vendo, eu também quero vender serviço. O que eu não posso deixar de considerar numa campanha? A venda de serviço ela não foge de um dos princípios básicos, que é de identificar o seu consumidor final e entender bem o que você tem para vender. O que diferencia muito numa venda de viagem é que as variáveis são inúmeras. O trabalho de identificar exatamente onde você vai colocar cada tipo de mídia é um pouco maior. Não sei se é mais, mas é mais complexo, é mais neural, é mais cerebral. E aí o que é importante você fazer também é que você consiga fazer com que o usuário interaja com peças e anúncios que te deem essas respostas para quando ele chegar aqui você tratar melhor. A segmentação, além de você conhecer o que você está vendendo, a segmentação pode vir do usuário, inclusive. Pode vir do usuário. Pode vir do usuário. A gente está trabalhando num modelo... As redes sociais podem te ajudar a fazer isso? Pode ajudar, pode, com certeza. A gente usa redes sociais aqui para ter um bom termômetro de tendência, então a gente já sabe previamente... Tipo, é melhor em determinada época ir para Natal, por exemplo. É, exato. E assim, por exemplo, a gente já sabe pelas redes sociais quando, por exemplo, começa a se vender pacotes de inverno para Barilógico. Quando as pessoas começam a se interessar por isso. A gente... Então, na verdade, hoje as redes sociais é um grande termômetro. É um bom termômetro. De tendência de para onde as pessoas estão querendo ir. Se a rede social é um grande termômetro de tendências, vocês utilizam ou você considera um canal de atendimento e relacionamento? Sim, sem dúvida. As pessoas já estão acostumadas a usar rede para se relacionar com as empresas, né? Porque elas sabem que lá, você postando na nossa página e se a nossa página tiver um monitoramento, você vai ser respondido ou de alguma forma a gente vai te atender. Então, a gente usa isso e aí é importante você ter um fluxo muito bom de informação com a atória de atendimento, né? Que não é a atória de rede social. Sim. Mas a atória de rede social tem que fazer bons filtros, entregar para a área de atendimento que ela consiga responder. É isso que a gente tem implantado aqui. A nossa área de atendimento é super parceira, né? Internamente. Então, isso é um trabalho já mais tranquilo para a gente. Mais tranquilo. E graças a nossa estrutura de atendimento mesmo, de pós-venda, enfim, de a gente realmente conseguir entregar o que o usuário quer quando ele efetivar a compra e quando ele vai realizar o sonho dele, a gente tem um número muito pequeno de reclamações perto do número de pessoas que a gente embarca, né? Sim. Então, é possível a gente tratar essas pessoas de uma forma pessoal ainda. A influência, assim, Fábio, do SEO, por exemplo, para você trazer as pessoas para essa loja virtual. Como é que você está pensando nessa construção, essa nova estratégia? O que você não está deixando de considerar que você pode compartilhar, por exemplo? Bom, SEO para a gente aqui, quando a gente chegou, a gente se confrontou com algumas dificuldades básicas, que era desde regras de construção da URL, nomenclatura das titles. Que eu acho que é uma realidade comum a muitas empresas. É, deve ser uma realidade comum a quem nunca teve um especialista cuidando disso, né? A gente tem aqui uma estrutura de um especialista aqui dentro, então a gente reconstruiu todas as URLs da forma que a gente deveria reconstruir, dentro das possibilidades que a gente tinha de limitação de tempo, de recursos aqui, pensando que a gente vive hoje uma fase intermediária, né? Sim, que o que está com uma vida curta aí, mas a gente conseguiu fazer essa reconstrução, basicamente de titles, descriptions e URLs, isso fez com que a gente direcionasse a nossa campanha de SEO. A gente, basicamente, quando a pessoa busca por um destino e um pacote, invariavelmente a gente está na primeira posição ou na primeira página, na primeira, na segunda, terceira posição. Por muitos motivos, né? O algoritmo de SEO respeita algumas coisas pelas quais a gente já é primeira página em tudo. O que a gente fez de trabalho aqui foi objetivar para o que mais a gente queria além de pacote. A gente deu uma boa priorizada para o hotel, a gente apontou bastante foco para o nosso monte de sua viagem, que é a construção dinâmica que a gente tem hoje. Não é ainda a melhor do mundo, né? Mas a gente já tem uma boa experiência agora para trazer usuário para ela. E a gente conseguiu, com isso, não só estar presente bem para pacotes, mas a gente melhorou muito o nosso posicionamento para quando a pessoa busca um hotel em uma determinada cidade. Então, acho que foi um trabalho de conteúdo, com técnicas de SEO, e isso fez com que a gente chegasse a um patamar bem maior. Hoje a gente tem 10% mais de visitas de SEO do que a gente tinha há uns 6 meses atrás. Muito bom nessa fase de transição. É um trabalho de transição. Agora o nosso desafio é numa mudança de plataforma que a gente não perca toda essa força que a gente ganhou. Então, tem um bom trabalho de redirecionamento de páginas, porque vai ter páginas de espelhos. Para expandir o que vocês já estão fazendo. Para todas as páginas de espelhos, fazer redirect 301, e para todos os pais que deixarem de existir, que elas passem a direcionar para páginas que tenham o conteúdo relevante da mesma forma. Fábio, estou vendo que você tem trabalho, para caramba, um trabalho muito bom. Eu vou receber isso por e-mail, por correio, eu vou poder trocar, por exemplo, eu comprei na loja virtual, e aí a hora que eu leio o pacote, conversei com a minha família, ah, não era bem isso, eu vou poder trocar, isso vai ser integrado com as lojas, por exemplo? Aqui, a loja virtual, ela é mais uma loja da rede, com características de ser venda à distância, mas ela é uma loja da rede. Então, se você tiver algum problema e quiser trocar, você vai ser atendida em qualquer loja da rede. A rede não tem restrição quanto a isso, né? A gente precisa te atender, até porque você pode comprar aqui em São Paulo num fim de semana e você pode morar em Brasília, você vai ter que ser atendida lá, porque você não vai vir para cá para ser atendida. Então, isso é um atendimento Já está sendo construído de forma integrada. Já, sim, você me perguntou qual documentação você recebe da compra, a gente emite um contrato que é o contrato de relação nosso CVC com você, cliente. Então, você recebe por e-mail um contrato que te defende de todos os... Que a pessoa fica com os seus direitos reservados. Todos os seus direitos reservados. É um contrato. É um contrato. Fábio, para quem está começando, está estruturando o e-commerce para vender serviço? Que dicas que você dá para essa pessoa? Olha, vender serviço é um negócio que ele tem uma complexidade grande de sistema, eu acho. Acho que isso é o princípio. Se você não tiver um sitemap, uma arquitetura suficientemente robusta para o que você vai atender, fica um pouco complicado. Acho que basicamente você precisa ter uma plataforma que te atenda. Porque assim, diferentemente de você receber um computador em casa, você receber um serviço, né? E aí... E é intangível, né? É intangível. Você vive, é intangível. Então, assim, especialmente para a viagem, a pessoa guarda aquilo como um sonho, um sonho é ser realizado. É desejo. É desejo. Tem que se concretizar. Então, isso é uma coisa um pouco mais complexa. Eu diria que assim, vender serviço tem uma complexidade de entendimento do cliente maior. E você, a partir de um momento que você monta o e-commerce, é para você evitar de ter uma estrutura física muito grande. Então, a tua plataforma tem que atender a isso. Conseguir interpretar o que o teu cliente do outro lado está querendo, não frustrá-lo, né? Porque a construção da busca de um cliente de serviço era um pouco diferente de um bem de consumo. Como assim? Você pode dar um exemplo dessa construção da busca? É porque a construção da busca do cliente tem mais variáveis, simplesmente por isso, entendeu? Então, o cliente gasta alguns minutos a mais no seu site, navega páginas a mais do que ele simplesmente vai se procurar numa televisão. Então, você tem que tomar muito cuidado para não gerar frustração durante o caminho para o cliente, né? Porque ele pode gastar horas de chegar e não ter lugar no hotel que ele queria. Pô, é melhor você falar para ele antes, né? E não gerar frustração. Como é que é o hotel? O que vai estar esperando ele para aquilo chegar? A emoção tem que ser o contrário, tem que ser boa, ele tem que entrar e olhar aquela uau. E assim, tendo uma certa robustez tua de produto, de oferta, por mais que você não tenha aquele hotel, você vai conseguir oferecer outro que atenda ele tanto quanto, né? Que seja similar ou às vezes até superior. Exatamente. Perfeito. Fábio, eu quero te agradecer por essa participação aqui no nosso programa. Algumas palavras? Mais algumas? queria agradecer a todos os outros pelo evento, acho que vai ser uma conversa legal, tem uns amigos aí na roda, né? É verdade, é verdade. Então, e tem outros aí tanto que eu vou palestrar, acho que tem uma expectativa legal, tem um papo bem interessante lá. Muito bacana. Muito obrigada, esse foi mais um observatório do Iconest Brasil. E eu quero deixar um convite para você, se estiver em São Paulo no dia 15 de março, para poder participar do nosso congresso de search vendas que vai acontecer no Hotel Renascença. Até mais. Inscreva-se. 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 Obrigado.